Fala galera, sou a Ana Colpato, tenho 35 anos, sou atleta de bodyboard de aproximadamente 15 anos, participo de campeonato já faz algum tempo na categoria amadora e profissional, até disse que esse ano eu vou competir só a categoria profissional, e na verdade eu tenho uma profissão, que sou advogada, e eu tento levar o bodyboard paralelo à minha profissão. Além de ser advogada e ser atleta de bodyboard, eu ainda sou mãe de dois filhos, que são os gêneros de Lucia e a Ana, e eu divido a minha vida nessas três modalidades, que é o bodyboard, a advocacia e a maternidade.